Aplausos EI MIKA JÄRKIT? METÄS JÄTJOTO ROKTIVA ARTI METÄN METÄN KITÄ? SILSA harmony METÄN KITÄN KITÄEN LITTERMÄEN IKÄN kITÄN KITÄ METÄN KITÄ METÄN KITÄ TEITÄ 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 imita o carro aqui e tal my back e em iTunes o nosso o nosso esse tema noEvet a Engineers quer ale a Seti�� da próxima, que na passagem... ...afíram... ...afiram, está aí... ...afiram, está aí... ...afiram, tem um... ...afiram, eu sei... ...afiram, eu sei, oi... ...a reali, o que... ...afiram, tem um, não tem... ...fim para virar, eu sei, o que vai ficar com... ...olho, vamos... ...fim para fazer essa... Reco de imposto.